A faixa de protesto na porta da GESPISA revela a dificuldade do diálogo entre servidores e a direção da empresa. A folha de pagamento custa 13 milhões de reais por mês. É apontada como uma das razões da crise financeira. As dívidas já chegam a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Uma das primeiras medidas em estudo será a elaboração de um plano de desligamento voluntário dos servidores. A prioridade do governo e da gestão da GESPISA é o desligamento dos aposentados. Pessoas que já cumpriram seu tempo de serviço, mas que foram recontratadas pela empresa. Se os aposentados se desligarem, a economia mensal pode chegar a 4 milhões e 400 mil reais na folha de pagamento. Ainda não foi descartada a possibilidade de outros funcionários também aderirem ao plano. Uma das propostas é que servidores com mais de 55 anos de idade também possam escolher se aderem ou não ao PDV. Até agora, o sindicato da categoria não foi consultado. O presidente da entidade que congrega os urbanitários diz que é impossível firmar uma posição, já que os trabalhadores não conhecem a proposta. A gente não pode afirmar nada se o PDV é bom ou se o PDV é ruim. Nós esperamos que o presidente da GESPISA, a direção da GESPISA, implemente um programa que venha beneficiar a empresa e também os trabalhadores.